O Banco do Nordeste realizou nesta terça-feira um evento em Parnaíba para comemorar os 20 anos do Crédio Amigo. O serviço de microcrédito tem como característica o acompanhamento e orientação que é oferecido para que clientes utilizem o dinheiro de forma consciente. O Crédio Amigo realmente é um crédito que foi criado para desenvolver as micro e pequenas empresas. E hoje a gente está aqui fazendo esse nosso evento justamente para demonstrar, para mostrar um pouco do tamanho que é essa empresa e do tamanho que ela realmente desenvolvimenta, o tanto que ela traz de desenvolvimento para a nossa Parnaíba. O nosso crédito é fácil, ele é facilitado, ele só precisa que qualquer empreendedor, pode ser qualquer um, que tenha atividade comercial, que tenha alguma atividade de indústria ou de comércio, que seja o pequeno produtor, só você ter identidade, CPF, comprovante de residência, e só entrar em contato com a gente, a gente tem três postos de atendimento aqui dentro de Parnaíba. O nosso posto principal está instalado na Piero Machado, você pode se dirigir até lá, pode também se dirigir ao posto que está situado na Oswaldo Cruz, lá e que a gente vai atender, vai estar toda a comodidade para atender o nosso cliente na porta. Durante a ação realizada no Sesc Beira Rio, houve espaço para que pequenos empreendedores expusessem e comercializassem seus produtos. Negócios que se tornaram possíveis graças ao Crede Amigo, que já injetou quase 100 milhões de reais na economia de Parnaíba e região somente neste ano. Um evento desse é muito importante para esclarecer o investimento do cliente, que às vezes as pessoas pegam dinheiro e não tem noção de como gastar, como investir. E uma palestra dessa é muito importante para poder esclarecer e fazer valer o dinheiro que eles estão pegando com o Crede Amigo. Outra vertente de microcrédito trabalhada pelo Banco do Nordeste é o Agro Amigo, voltado a pequenos produtores rurais. É o caso do senhor Raimundo Nunes, que hoje recebeu a carta de quitação de um empréstimo contraído para aplicar em sua propriedade rural. Aqui está com o Crede Amigo, de fazer outro empréstimo no Banco do Nordeste. O senhor pegou esse dinheiro na época para quê? Era para criar uns porcos, para criar uns porcos, para chamar uma luz que lá não tinha luz, era um deserto velho. Aí eu peguei, comprei os porcos, aí andamos morrendo, andamos morrendo e aí... Mas deu certo ir pagando direitinho? Deu, eu fui lá, levei um dinheirinho, aí conversei lá, aí deixei o dinheiro. E então, se aí, graças a Deus, já está me protegendo sobre isso aqui. O Banco do Nordeste atua em todos os estados da região, além do Norte, de Minas Gerais e Espírito Santo. Em Parnaíba, a instituição é uma das principais fomentadoras do crédito a empresários locais. Hoje está acontecendo aqui a comemoração dos 20 anos do Crede Amigo, do microcrédito do Banco do Nordeste. Esse programa chama-se Acelera Crede Amigo, onde o banco veio comemorar uma data muito importante no financiamento de micro e pequenos empresários, que recebem esse crédito de forma produtiva, orientada, para produzir, para gerar emprego e renda na região. Hoje nós aplicamos aqui em torno de 120 milhões, já tomamos por conta de 120 milhões de aplicação de crédito na região, mostrando a força do nosso produto, que não endivida, na verdade ele educa as pessoas a utilizar os recursos financeiros para gerar emprego e renda e lucrar para sustentar suas famílias.